E aí galera, beleza? KPZ na área, hoje vamos de Star Wars Battlefronts e esse vídeo é para você que ainda não teve oportunidade de jogar o jogo ou para quem ainda não experimentou o modo esquadrão de caças em que você joga só nave contra nave ou mesmo para você que já jogou esse modo mas ainda não teve oportunidade de jogar de nave de herói temos a Millennium Falcon pelos rebeldes e a escravo, nave do Boba Fett, pelo império nesse vídeo a gente vai jogar com a nave do Boba Fett e vamos lá sem mais delongas partir para vocês verem que sensacional que é o bagulho se liga só escravo, vamos ver como é que é essa porra desse escravo vamos ver como é que é esse aqui vamos ver se é do mal que nem a Millennium Falcon eu não vou ficar na Millennium não velho, vou matar os outros achei a Millennium mais fácil manobrar pode ser só impressão essa aqui parece uma coisa estranha caralho, dei muito dano na Millennium já velho Mateu? Mateu é... É boa esse bagulho aqui. Ah, eu acho também a grande vantagem desse bagulho, ele vem da porrada pra caralho também. Sim, sim. Sim, sim. Cara, eu tô com 92 de vida. Caralho. Eu já tomei muito tiro. Olha lá, o amigo jogou o bagulho em cima de mim. Valeu. Valeu. Caralho. Ah, tem mais um. Ah, tem mais um. Vamos. Tem mais um. Homem-missile lock on your ship. Secret inbound. We've got a missile on you. They're locking on to you. They launched a missile at you. Check that missile lock. Just another target. Tô comendo o cu da milenium aqui, velho. Homem-missile inbound. A GR-75 broke through. The Emperor will not be cleaned. No, Mr. Crudence. They're trying to get a lock on you. A missile on you. Watch out. Não, não, não abri aqui de leve, tem alguém chato atrás de mim, eu acho que é a Milene. Perdemos, mas matei pra caralho, não dá pra morrer com isso aqui, olha lá. 7 iluminações, 12 inteligentes artificiais, 0 mortes. É a primeira vez que eu peguei esse bagulho, sensacional, sensacional mesmo. Valeu galera, espero que vocês tenham gostado, curtam aí nosso vídeo, deem like na página do Face, fiquem com a gente, assinem o canal, até a próxima, fui!